Confia em mim Eu não errei, quero consertar Com o amor que eu nunca te dei Pra que sofrer e me evitar Se nunca deixou de me amar Tá arrependida e sem saída Só meu amor pra te salvar Fiquei distante pra te esquecer Chorei demais, não quero mais você Tá arrependida e sem saída Só meu amor pra te salvar Fiquei distante pra te esquecer Chorei demais, não quero mais você Aprendi a dar valor Estou de volta, meu amor Fale agora olhando nos meus olhos Se ainda me quer, me beija Se não me quer, manda embora Aprendi a dar valor Estou de volta, meu amor Fale agora olhando nos meus olhos Se ainda me quer, me beija Se não me quer, manda embora Você confia em mim Amor, confia em mim Ah, 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 ah Você confia em mim Ah, 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 ah Amor, confia em mim Ah, 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 ah Sacode, 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 sacode novinho Aprendi a dar valor Aprendi a dar valor Estou de volta, meu amor Fale agora olhando nos meus olhos Se ainda me quer, me beija Se não me quer, manda embora Aprendi a dar valor Estou de volta, meu amor Fale agora olhando nos meus olhos Se ainda me quer, me beija Se ainda me quer, me beija Se não me quer, manda embora Você confia em mim Ah, 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 ah Amor, confia em mim Ah, 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 ah Você confia em mim Amor, confia em mim Ah, ah, ah